Música Gente, nós estamos aqui pegando eles na chegada, olha pra vocês verem É, de Malicuia, Moacir e Sandra Quanto tempo já faz a dupla? A dupla desde 2005 22 anos É, nós estamos juntos desde 1995 E hoje nós vamos cantar umas modas bem boas, viu? E ó, só dar uma dica Essa saia aqui, que eu vou vestir, pertenceu a Inesita Barroso Foi um presente da filha dela e do Ramiro Viola E nós vamos aqui presentear o público Vamos a ser, viu? Diz que a dupla é bastante agitada, né? Tem um modão legal Tem um pouquinho de cada coisa Tem um agito, tem um romântico, viu? E tem a música da emoção também Então a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa Vamos cantar clássicos Pedindo a bênção pra Inesita Barroso e pras Galvão Que são nossas mãindrinhas É isso aí, logo mais É isso aí, gente, ó Logo mais no palco Moacir e Sandra Receba com carinho Moacir e Sandra Cadê a serva de parma, gente? Na palma da mão Oi, minha filha, minha filha, minha filha, meu amor Ai, minha filha, minha filha, minha filha, meu amor A onda do teu cabelo foi real e nada bom Ai, eu queria O que é que você queria? Uma mineira na corola do sertão Ai, eu queria O que é que você queria? Comer coelha, queijo, pesco e beijão O que é que você queria? Ai, eu queria O que é que você queria? Uma mineira só pra me fazer carinho Ai, eu queria O que é que você queria? Casar com ela só pra nós viver sozinhas Ai, você Ai, minha filha, minha filha, minha filha, meu amor A onda do teu cabelo foi real e nada bom Ai, minha filha, minha filha, minha filha, meu amor Na volta do teu cabelo Corre água e nasce flor Quando eu era pequeno, virava boa e bacana Ficava tantos dias pra chegar o fim de semana A vela de jardineira foi aquele lugar virada Era tanta alegria quando não sentiu chegar Tratado como o homem, como o homem me comportava Acho que é por causa disso que de lá que eu gostava Mas tinha uma outra coisa pra você encontrar o pó Era tomar um palinho No cafezinho da vovó Na minha adolescência, vida boa por demais Uma frase que os filhos querem me lutar dos pais Abraçando seus avós era coisa corrigueira Quando eu tava uma visita, com nenhuma brincadeira Sobre a taixa do vulcão, o friozinho espantava Batata doce com leite, meu avôzinho me dava Mas tinha uma outra coisa pra você encontrar o pó Era tomar um bolinho No cafezinho da vovó No cafezinho da vovó Já na minha juventude pra todo lugar me dava Uma total liberdade, isso eu aproveitava Viajava por lugares que nem eu imaginava No cafezinho da vovó No cafezinho da vovó No cafezinho da vovó Sou uma pessoa feliz, se inventar serenamente O aroma do castrado no canto Que ambiental no canto Sai da minha mente Perguntei A uma analista A um doutor amigo meu Por que dessas lembranças O que ele me respondeu O vovó é pai com açúcar A forma de açúcar O carinho que eles dão é melhor que um café O segredo está o amor, a luz em conta do pó Por isso nunca esqueço Do cafezinho da Bobó Ave Maria O meu Senhor Paz e amor O meu coração Acordes divinos Vibram os sinos da capelinha Violas, violões Somos com paixões Lua tendinha Cantar, passar a baladeira da escada Enunciar modinha Com cheios de prece Como que eu te conheço Padre de Maria Ave Maria Ave Maria O que eu me sento Paz e amor É o amor É o amor Paz e amor É o amor É o amor Música Vocês acharam aqui a emoção de cantar aqui em Franca? Olha, é o seguinte, o público daqui é um público específico que gosta de música caipira. Para a gente é um privilégio poder cantar para esse público. Então nós nos sentimos exatamente como nos sentimos no programa Viola, Minha Viola com Inesita Barroso. Um público específico da música caipira. Maravilhoso, queremos voltar. Nós adoramos conhecer a casa, maravilhosa. Casa Morada do Capial agora é a nossa casa também. Parabéns para vocês, vocês cantam demais. Obrigada. Adorei, o show foi excelente. Obrigada, obrigada.